Bom dia, bom dia galerinha, hoje é quinta-feira, é meio-dia aqui em Lozano Hoje tá seis graus, não é considerado frio Visto que tamo quase no inverno aqui né, fui pegar um jornal ali Tem um jornal aqui que fica numa caixinha perto do ponto de ônibus, é de graça né, não precisa pagar não Essa região aqui tem muito caminhão da Mercedes e da Iveco né Mas a vista ser próximo aí da Alemanha, que é a Mercedes né E da Itália né, que é a Iveco Mas tem muito man também Isso aí é um Atego Gabinadinho, bem confortável Tá uma neblina bastante forte O caminhão aí tem esses protetores nas laterais ali Aquelas caixas vermelhas lá é o porta-corrente Pra em caso de pegar neve ou alguma coisa né, é obrigatório O caminhão tem mais espelhos que Penteadeira de mulher de zona Caminhãozinho Um truquinho aí básico aí Agora essa época aqui é tudo parado, época que começa a entrar o inverno Então, tudo paradão Começa a ter um pouco mais de vida no verão né Essa época aqui começa um pouco frio, neve Então fica tudo morto assim ó Não vê nada nas ruas aí Mas é... É normal Essa transição aí Eu tô estudando, olha aqui Pra você poder Ter uma boa oportunidade aí você tem que estudar Vou fazendo francês aí E ano que vem, se Deus quiser Tamo de novo no caminhão aí Cortando a Europa aí Fazendo os vídeos aí da... Das estradas da Europa aí pra galera aí Beleza galera? Vamos continuar aí acompanhando o canal aí Sempre que aparecer alguma novidadezinha A gente vai... Vai pondo... Aí no canal pro pessoal curtir Tudo de bom Um abraço aí galera Bom dia Friozinho aí? Tá muito quente aí? Como é que tá aí no teu estado? Comenta aí pra mim se tá quente ou tá frio Valeu, boa quinta-feira Boa final de semana